Olá, torcida linda do Botafogo, hoje numa matéria diferente, vou acompanhar o tour da taça da Copa do Mundo aqui no Maracanã. Nada mais justo, né? Porque afinal de contas, o Botafogo contribuiu muito para três dessas taças. Então vem comigo acompanhar esse evento que é da Coca-Cola, evento FIFA, hein? Tô chique. Olha, agora vocês vão conhecer como é um evento FIFA. Toda a imprensa mundial aqui, né? Porque tem TV do mundo inteiro. Estamos aguardando o que vai acontecer. Quero ver a taça. Tudo organizadinho, Coca-Cola para beber, né? Porque eu tento dar Coca-Cola. Encontrei um amigão meu, Botafoguense, claro, Tony Vendramini, que eu já não vejo há muito tempo. Tony, vamos falar do Botafogo, né? Porque assim, seleção não. Vamos falar do Botafogo. A nossa seleção é o Botafogo. Exatamente, exatamente. Quero que você diga o que você está achando. Você acha que a gente está fazendo um bom papel diante do contexto que a gente tinha. O que você está achando do time? Expectativa. Libertadores, rola? Rola, rola. Eu sou otimista. Eu acho que tem chance. Botafogo teve que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? O ano foi meio turbulento, foi meio complicado. Mas as coisas começaram a entrar nos eixos. E eu acho que dá para sonhar. Eu acho que não tem. Vixe-papão, nossa tabela ajuda um pouquinho. Tem alguns jogos complicados, mas outros que eu acho que dá para a gente pontuar bem. E pode ser que vire G8, né? Isso. Então, por que não? Eu acho que dá para sonhar. Eu fiz uma aposta com o Alexandre, né? Se Botafogo ganhar, vamos ganhar. Você acha que vai dar fogão? Porque a gente vai ser visitante, né? Maracanã não é mais nossa casa, então... Não é nossa casa, mas a gente tem história. É, oi, como, oi, como... Então, não tem essa de visitante. Para mim, continua sendo Campo Neutro, cara. Ah, boa, boa. Quantos e quantos títulos a gente já não comemorou aqui, né? Mas Campo Neutro, então, não conta como é em casa, né? Então, a gente pode ganhar. É, pode, pode. Não é em casa, exatamente. Não é em casa, não é coisa retrospecta. A gente joga melhor fora, né? Ganha fora. A gente vai ganhar. Eu estou com palpite de que o Botafogo sai vitorioso desse jogo. Obrigada, Tony. Obrigado a você. Muito bom te encontrar. Prazer em te receber aqui. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui. Foi liberado aqui pra gente entrar. Gente, tem muita gente. Muito empregado. Muito empregado. Muito empregado. Que é falando sobre as conquistas do Brasil. A bola de futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. E por causa da bola de futebol vem a magia de erguer uma caça do campeão do mundo. Poucas pessoas tiveram esse privilégio de erguer uma caça do campeão do mundo. Poucos países tiveram privilégio de falar. Eu sou o campeão do mundo. Eu sou o campeão do mundo. Tenha honra te apresentar ao Brasil na duração do Jornal da Copa do Mundo. Viva! 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 Nesse momento, acontece uma saia justa, o Cafu chama o Zinho, o Zinho tá trabalhando na ESPN, é comentarista, e ele tava lá trabalhando, né, como comentarista. E, claro, ele também é um pouco dono dessa taça, e o Cafu chamou ele, só que olha só, o cara da Coca-Cola meio que não deixa o Zinho ir, aí o Cafu vai e pega ele pela mão, porque só pessoas credenciadas, escolhidas pela Coca-Cola, pela Fiva, sei lá por quem, podiam tocar na taça, então eles não queriam deixar o Zinho tocar, mas o Cafu guerreiro foi lá e quebrou o protocolo. Bem feito! A taça vai passar por 51 países, né, mesmo países que não estão participando desse mundial, vão receber a visita. E ela já tá se despedindo aqui do Maracanã, a gente também tem que sair daqui. A gente tá aqui com o João Marcelo, que vai tocar na taça, como é que é isso, João? Como é que você conseguiu? A Coca-Cola me deu essa experiência agora, eu vou conhecer a taça, né, porque eu acho que só quem pode tocar é o pessoal que já foi campeão, até na final, assim, o pessoal vai acompanhar, mas assim, anda de copo, eu já tô ansioso, gosto muito, assim, de futebol, entendeu? Eu tô ansioso também que o nosso fogão vai jogar domingo contra o Fluminense. Então, então, o mais importante, por que que eu estou conversando aqui com o João Marcelo? Claro, porque ele é botafoguense, né? Então veio aqui falar comigo sobre o Botafogo, que aí eu já peguei essa entrevista. Quem é botafoguense é muito, e os escolhidos, eles se conhecem, eles sabem, e só quem é sábio, só quem é apaixonado sabe, a gente tá ali na vitória, na derrota, a nossa semana é muito bom, mais alguém gritou ali pro fogão, e é isso, a estrela solitária tá aí, somos escolhidos por eles, e tamo aí, tamo junto, te agradeço aí, e prazer te conhecer também, sou muito fã do teu trabalho. Prazer meu, domingo estaremos aqui, né, João? Se Deus quiser, com mais três pontos, ganharemos, né, do Fluminense. É, pra entrar no G8, que agora tá apertado, e é isso. Então aí, prazer, viu? Prazer, prazer. Boa sorte lá com a taça. Valeu. Será que essa Copa volta pra gente, hein? Eu acho que volta. Eu acho que esse ano, hum, sei não, hein? Bom, o que importa mesmo é que domingo estaremos aqui no Maracanã, assistindo a nossa seleção Botafogo, né? E vamos ganhar fogo. Um beijo, situações alpineiras. E vamos ganhar fogo. E vamos ganhar fogo. Amém.